É isso aí pessoal, vamos falar mais um Fala Aterrágios e hoje vamos falar de série de uma série que é irreverente, absurda, nonsense, totalmente malucona. Ela é Disjointed e podemos chamá-la em português de Descolados e traz a história de Ruth que é uma delogada e tem uma loja de ervas, mas é principalmente de cannabis, ou seja, maconha. Ela vende uma erva toda, uma loja toda equipada, isso nos Estados Unidos, muitos estados já podem vender a maconha com erva normal e também com o produto medicinal. E ela tem isso para ajudar as pessoas que estão passando por algumas dificuldades. Então algumas são tratadas com erva medicinal e outras tem o tratamento normal, ou seja, e por isso nós temos as personagens muitas vezes todas chapadas, como às vezes todo mundo está high, não é muito maluco isso. E aí junto com o Ruth temos o filho dela, Travis, que cuida dos negócios da loja, temos um segurança que tem problemas, traumas de guerra e que consegue se resolver ficando chapado também, e temos o Pete que toma conta, é o cultivador da erva e ele toma conta tanto que para ele as ervas, a maconha, como se fossem pessoas, ele conversa, ouve as folhas falarem, trata elas como amigas, como filhas, é uma coisa bem, bem louca. E temos Doug, que tem uma loja de lutas ao lado da loja da Ruth, que é contra a droga, vive brigando com ela, mas ao mesmo tempo gosta muito do Pete e o trata como filho. Fora os outros empregados que existem também e os pacientes que chegam à loja e são bem malucões e basicamente com seus problemas e quando ficam chapados parece que tudo foi resolvido. Bom, a série é irreverente, é uma típica sitcom com plateia, gags em todas as cenas basicamente, um roteiro meio irregular, acho que os atores conseguem entrar nesse lúdico, nessa coisa maluca da maconha, a direção é típica de sitcom, tem muita diferença. O personagem mais desenvolvido, com certeza, é a Ruth, que tem lá todos os seus dilemas e tem um bom desenvolvimento. As outras personagens são típicas de comédia sitcom, sem muito tirar, sem muito pôr. Tem o Dunker e a Debbie, acho que é Debbie, é isso, que são um casal que estão chapados a série inteira, do primeiro ou do primeiro episódio e são youtubers. Dá para ver, dá para curtir, dá para interessar. E a série também traz ali um ponto importante que eles colocam, apesar de toda a comédia, do absurdo, de nonsense, que é o tratamento medicinal pela maconha, que muitas pessoas conseguem ali superar suas dores, seus problemas físicos, fumando ou tomando remédio da base da erva cannabis ou maconha. É uma série curta, são 20 episódios, divididos em duas temporadas, já finalizada, não vai ter outra temporada, e basicamente o último episódio é como se fosse o último capítulo de novela, com basicamente todas as coisas resolvidas. É isso aí, vale curtir na Netflix Disjointed, 20 episódios. Então é isso aí, gente, curtam, analisem, desquestionem, é para nós analisarmos e pensarmos, mesmo sendo toda uma grande, a série é uma bobagem, como a gente fala, no sense, totalmente louca. Mas vale a pena assistir, se divertir com esses personagens doidões. É isso aí, gente, fique aqui, fique no Falaterráqueos, deixe seu like, deixe seu comentário, e voltamos a qualquer momento com mais Falaterráqueos!